RZK, Quartinho Produções Yeah, 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 yeah Conecta da flor Pra mostrar que quem um dia bate Também já apanhou Fique longe da dor Vá buscar o amor Trouxe quem me ajudou Pra bem pertinho de mim Direito do sofrimento e da dor No coração querubim Eu te disse Se mudasse, te tirava da favela Só é disse, tu falaste E eu falava espera Quem me disse, foi um padre Quando eu fui lá na capela Procure um amor de verdade Menino, vai fundo que a vida é bela Procure um amor de verdade Menino, vai fundo que a vida é bela Vou buscar o amor Esteja aí onde for Busca o amor Em meio a um mundão de dor Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá Cadê, 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 cadê o amor? Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá Cadê, 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 cadê o amor? Yeah, 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 yeah Minha mensagem eu vou passar, deixa a mentira pros covardes Que a verdade tu vai encontrar, porque quem busca sagacidade Prova o necta da flor, pra mostrar que quem um dia bate Também já apanhou, fique longe da dor Pra buscar o amor, trouxe quem me ajudou, pra bem pertinho de mim Direito do sofrimento e da dor, no coração querubim Eu te disse, se mudasse, te tirava da favela Só é disso, tu falaste, eu falava espera Quem me disse, foi um padre, quando eu fui lá na capela Procure um amor de verdade, menino vai fundo que a vida é bela Procure um amor de verdade, menino vai fundo que a vida é bela Vou buscar o amor, esteja em onde for Buscar o amor, em meio a um mundão de dor Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, cadê, 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 cadê o amor? Vou lá, vou lá, vou lá, cadê, 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 cadê o amor? É ae 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 a Tchau, tchau.